Nesse prédio, em frente ao Parque Flamboyant, logo na recepção, a fiscal encontrou irregularidades. Ela contou que no cadastro consta que as paredes têm apenas tintura lavável, quando na verdade são revestidas com mármore e granito. A pintura lavável tem um valor menor do que um revestimento especial, que é um mármore e um granito. A gente sabe que tem uma característica, um padrão mais alto. O foco da fiscalização são os apartamentos em prédios de luxo. Nesta terça-feira, dez fiscais ficaram responsáveis em vistoriar 450 imóveis em 15 prédios, todos na região do Parque Flamboyant. O objetivo é fiscalizar apartamentos de luxo, que apresentam divergências cadastrais. A realidade fática dos imóveis não coincide com o cadastro imobiliário do município. O programa de combate à sonegação de impostos foi criado em agosto de 2017. Segundo o Fisco, de lá para cá, já foram arrecadados cerca de 200 milhões de reais em PTU, só com as ações de fiscalização. Na operação de hoje, o estimado é de um incremento de 7,5 milhões de reais. Nesse primeiro momento, os moradores estão sendo notificados. Eles têm prazo de 15 dias para apresentar os documentos necessários. Não estamos tratando como sonegação de imposto, é apenas uma atualização de ofício do cadastro e o lançamento do IPTU até mesmo retroativo. O coordenador de ações do Fisco ainda explica que qualquer alteração em um imóvel deve ser comunicada à Prefeitura. É importante o contribuinte verificar não só se ele fez alguma alteração, porque o seu cadastro pode estar errado, desde um morador antigo, por exemplo. Então, todo contribuinte, a sugestão que fica é que ele imprime o boletim de informações cadastrais, verifique se aqueles dados cadastrais coincidem com a realidade fática do seu imóvel. Havendo divergência, ele apresenta uma nova atualização desses dados. Havendo divergência, ele apresenta uma nova atualização dos dados.